O imenso Salão Branco do Centro Cultural Otto Marques, no centro da cidade, ganhou as cores de Antônio Poteiro. E bota cor nisso, o artista não tinha miséria com tinta. O poteiro fala que a cor dele é regateira, exatamente como o gosto do homem da roça é regateiro. E ao mesmo tempo ele fala assim, olha para o céu de Goiás, é um azul intenso, forte, vibrante, regateiro. Olha para a natureza, quando ela está florida, quando ela está exuberante em época de chuva. São cores intensas, fortes, vibrantes. Então ele, como homem do povo, ele fala, a minha paleta, o meu raciocínio de cor é como o homem da roça. Eu gosto dessa cor vibrante, regateira, o azul é azul mesmo, o vermelho é vermelho, falando cheguei, sou vermelho, o rosa é intenso. Poteiro não era goiano, sequer brasileiro. Ele nasceu num lugarejo minúsculo em Portugal, chamado Santa Cristina da Pousa, em 1925. O pai era oleiro, fazia tijolos, telhas e objetos de barro. Virou artista quando se mudou para o Brasil, com o poteirinho ainda bebê, em 1926. Essas três peças diferentonas, na exposição de agora, são dele. Vem no DNA da família. A família é uma família que tem origem em Portugal, numa região ao norte do Portugal, que é famosa há séculos pelo trabalho que desenvolve cerâmica. E o pai do poteiro era um mestre ceramista de extrema qualidade, reconhecido. E o poteiro se tornou esse escultor fabuloso, trabalhando a cerâmica. O Américo Poteiro, filho do poteiro, continua essa tradição, reinventando essa tradição. O Américo passou a vida fazendo potes e peças de cerâmica, até morrer em Araguari, Minas Gerais. O filho, poteiro, mudou-se para Goiás na década de 1950 e seguiu o caminho do pai. Poteiro não largou de vez o barro, mas danou a pintar tudo o que via pela frente. Árvores, flores, animais, festas, danças, índios. Ele tinha fascinação pelos carajá do Araguaia. As obras do poteiro são muito autobiográficas. Mas ele se inclui em quase todas as cenas, narrando a própria história. Nessa tela aqui, por exemplo, de 2007, o sonho do poteiro, ele aparece em tudo. Desde criança aqui, mais jovem, já barbudo e até consagrado aqui numa exposição. O poteiro é uma pessoa que, vamos dizer assim, principalmente a pintura, que é muito narrativa. Ele conta muita história na pintura. Basicamente, são histórias que ele tira da própria memória, coisas que ele viveu. Então, ele é muito autobiográfico. Ele fala muito de si mesmo na pintura. Este quadro aqui que abre a exposição, ele se chama A Criação de Poteiro. Nos próprios títulos, ele vem convocando o espectador a ver que ele está falando dele. O próximo aqui é A Lenda do Pote, essa coisa de ligar o nome ao objeto também. Depois, o outro, A Fiandeira e o Poteiro, essa coisa do trabalho masculino, fazendo o pote, enquanto a mulher tece as redes, tece as cobertas, faz o seu trabalho com o algodão. Nós vamos voltar a falar dessa exposição, mas antes vamos dar uma xeretada na vida pessoal do nosso artista. A gente veio conhecer no Jardim América a casa onde o Antônio Poteiro morou, hoje transformado em uma espécie de museu, um instituto. E a gente estava com dificuldade para achar o endereço, sabe, o endereço em Goiânia, Jardim América principalmente. Mas de repente, a gente deu de cara com esse muro aqui, olha aí, a quantidade de esculturas. Então, óbvio, só pode ser aqui. Vamos lá, o filho dele mora aqui, o Américo, que também é escultor. Somos recebidos pelo Américo, o filho, já sessentão, que também é pintor, escultor e assina poteiro. As obras no muro são dele. Meu pai nunca fez painel, meu pai sempre foi a escultura e pintura. E eu desenvolvi esses painéis porque quando a gente viajou para a Europa, a gente trabalhou em Portugal, lá na cerâmica dos meus bisavôs, entendeu, que isso foi cerâmica também. E até hoje tem cerâmica em Barcelos, o norte de Portugal. Então, eu vi muito painel em Portugal. Então, através de eu ver esse painel, eu vim desenvolver esse painel aqui no Brasil, com a minha criatividade, com coisas do Brasil. Seu pai morava aqui? Meu pai morava aqui e a outra casa do lado era onde ele pintava. O imóvel é tomado de obras de arte, principalmente do próprio poteiro. Por isso virou o Instituto Antônio Poteiro. Na prática, um museu. Eu acho que a pessoa tem que gostar do que eu faço, entendeu? E eu vou trabalhando devagarinho. Está aí meu mundo para mostrar para as gerações que estão vindo e para o povo em geral, entendeu? Para as crianças, aqui já teve várias escolas, já teve mais ou menos um período, uns 10 anos, já teve aqui umas 10 mil crianças. A gente está com esse trabalho com oficina, entendeu? Mostrando as coisas para as escolas, para as crianças, principalmente o pessoal da biliferia, entendeu? Boa parte do acervo foi para a exposição no centro de Goiânia. Mas o que ainda ficou na casa daria outra amostra. E das boas. Esse quadro aqui foi o último quadro que meu pai tentou pintar, entendeu? E não deu conta. Eu guardei eles, entendeu? Para mostrar que isso aqui foi o final, entendeu? Da pintura dele. Então, está tudo inacabado. Então, isso aqui é para mostrar, entendeu? Que foi o fim do ponteiro. Na pintura foi esse quadro. As esculturas no quintal da casa são do Américo. Já mais velho, o pai deixou de mexer com barro por causa do peso da massa. Essas aqui foram as últimas esculturas que meu pai fez. Aqui tem a escultura de 1990 e essas aqui, entendeu, foi feita mais ou menos em 1992. Então, de 92 para cá, ele não conseguiu mais trabalhar na cerâmica, porque a escultura e a argila também é muito pesada. Ele já estava meio idoso, meio doentado. Então, de 92 para cá, ele não fez mais nada em escultura, em argila. Fomos conhecer o Ateliê do Américo no bairro Buriti Sereno, em Aparecida. E a recepção impressiona com esculturas altíssimas, com até 5 metros de altura e beirando 5 toneladas cada uma. Leva quanto tempo fazer? Essas esculturas levam em torno de um ano e meio a dois anos e meio. Então, são feitas devagarinho, tem que secar na sombra, depois vai para o forno, fica de 7 a 8 dias para queimar no forno. E depois a gente faz essa montagem delas. Então, não são trabalho... Peça por peça? São brocos, a gente faz vários brocos para colocar um em cima do outro. O lugar é muito grande, com mais de 20 mil metros quadrados e abriga um complexo cerâmico. Tem até chaminé. Os fornos, para queimar as peças, são grandes e muito quentes, quando funcionando lá. Esse forno, ele é queimado a temperatura até 1.500 graus. Mas as esculturas que eu coloco aqui, é queimado a 900 graus. E leva 7 dias para queimar as esculturas. Então, a gente fica 7 dias queimando isso aqui. E esses tijolinhos aqui, tudo vem de Araguaria. É um tijolinho meio refratário. E aonde a gente faz uma produção de 3, 4 anos, entendeu? E enche o forno para queimar. Então, a gente não queima direto. Então, tem que ter uma produção de 3, 4 anos. Isso, porque o forno é muito grande. Então, não compensa que esse aqui é só uma peça, entendeu? Num forno, não grande esse. As esculturas ganham altura, grudam na parede ou se esparramam no chão. O ateliê Poteiro está sempre aberto a visitas. E vale o ingresso, que aliás é de graça e o ano inteiro. A mostra Antônio Poteiro, no Centro Cultural Otto Marques, é até 28 de novembro. Ninguém paga nada também. O museu fica no edifício Partenow Center, na Rua 4, no centro. É a chance de conferir um pouco da história e da obra de um gênio. Poteiro é desses que só Goiás que tem. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma